Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Alô, alô Brasil, que quinta-feira linda! Obrigado, estamos chegando para mais uma edição do seu programa, a conversa é com a Sério Trindade, checando, apurando, entregando só o filezinho para você que gosta da verdade, porque a verdade é aquilo que nos interessa. Que maravilha! Alô, meu amigo caminhoneiro cortando as estradas do meu maranhão! Obrigado aqui pela carona que me dá, aqui eu sou felizão, aqui eu deito e rolo, porque a sua companhia, para mim, é muito importante. E você que é lavrador, lavradora, eu gosto sempre de priorizar, de valorizar, porque sem vocês não tem comida na mesa do brasileiro. Atenção, meu amigo lavrador, lavradora, na hora de ir para a roça, se tiver rolando o programa do Sério, ai, me bota debaixo do sovaco, me leva com você, porque tudo que me interessa a partir de agora é a sua companhia. Eu checo, apuro, entrego só para você aquilo que é verdade. É o rádio jornalismo aplicado para a vida do Codoense, para a vida do Maranhense, para a vida do Brasileiro. Alô, galera! Aumenta o volume! O acelhão chegou! Programa A Conversa com Acelio Trindade. E olha essa do William Faulkner para a gente abrir essa quinta-feira, lindona, 31 de outubro de 2024. Seu Acelio, não se esforce apenas para ser melhor que seus contemporâneos e antecessores. Tente ser melhor que você mesmo. Olha aí, hein? Não se esforce apenas para ser melhor que seus contemporâneos e antecessores. Tente ser melhor que você mesmo. William Faulkner, escritor norte-americano, nascido em 1897, nos deixou em 1897, 800, hein? E ele faleceu em 1962. Esse cara foi um escritor norte-americano considerado um dos maiores romancistas do século XX. Ele recebeu, só para você ter noção, o Nobel de Literatura em 1949. Ele nos diz, não se esforce apenas para ser melhor que os seus contemporâneos e antecessores. Tente ser melhor que você mesmo. Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa com Acelio Trindade. A Conversa com Acelio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Acelio. Agora, no seu rádio. Senhoras e senhores, o mês de outubro se acabando. E se acabando também, toda a esperança daqueles que ouviram em alto e bom tom, a promessa van do governo Cidade de Todos, Codó, dizer, do dia 30 não passa. Eles estão reclamando nas rádios, na TV, na internet, porque querem, porque são malvados. Mas nós pagaremos, não deixaremos ninguém para trás. E este mês de setembro, nós pagaremos em 30 de outubro. Ai! Meu amigo, ontem, 30 de outubro, que pintou de reclamação de gente da agricultura, gente da secretaria de patrimônio, gente da casa civil, infraestrutura, essa galera da Cibrazen. Se pintou ao longo do dia, me falem, porque até onde eu vi, olhei o meu WhatsApp, 981 90 7660, lá só tinha reclamação. E eu vou ler uma coisa que está no Ministério Público, protocolada, dia 22 de outubro de 2024, é um clamor, é um pedido de socorro, que diz o seguinte, Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, nós servidores abaixo, discriminados e qualificados, Viemos por meio deste requerer a intervenção desse Ministério Público, em relação à situação dos servidores contratados pela Prefeitura de Codó, à disposição do Fórum. Rapaz, não estão respeitando nem a turma que trabalha no Fórum de Justiça, meu Deus! A reclamação que está protocolada, está aqui, dia 22 de outubro de 2024, foi recebida na primeira promotoria, esse protocolo número 44 barra 2024, estou lendo a íntegra, sigo eu. Nós, servidores que fomos contratados para desempenhar funções na administração pública, estamos enfrentando atrasos significativos em seus salários. No dia 30 de outubro de 2024, completar-se-ão 30 dias sem pagamento, o que configura uma violação dos direitos trabalhistas e compromete a qualidade dos serviços prestados à população, diz aqui a representação que está no Ministério Público, pedindo socorro para o Ministério Público. Diante do exposto, sigo eu lendo, Solicito que sejam tomadas as devidas providências para investigar essa situação e garantir que os direitos dos servidores sejam respeitados, bem como que sejam adotadas medidas para que os pagamentos sejam regularizados. Aguardo um retorno sobre as ações que poderão ser tomadas em relação a este assunto. Segue a nota, a representação, que afeta diretamente a vida dos servidores e familiares, por tratar-se de verba de caráter alimentar. Atenciosamente, aí tem o nome das pessoas que fizeram o requerimento, está no Ministério Público, primeira promotoria, que é quem lida com essa questão da fazenda pública, fazenda pública não é a fazenda de gado, não. No direito é a Prefeitura, é o governo do Estado, é o governo federal. Compreendeu? Fazenda Pública, quem cuida aqui? Primeira promotoria. Então, está lá esse pedido de socorro. Isso é apenas um dos, um dos pedidos que já estão no Ministério Público. Para investigar, gente. Para ver o que estão fazendo com esse dinheiro da Prefeitura de Codó. Para ver o que fizeram. Para depois da eleição, todo mundo ficar reclamando de falta de dinheiro de setembro. Setembro! Setembro não entrou na conta de ninguém. Pinga aqui, pinga com lá. Os garis me disseram que saiu uma coisinha. Mas o resto continua mandando mensagem. A sério, pelo amor de Deus. Aqui não tem mais nada. Agora, todas as minhas economias já foram gastas. E este governo ruim, malvado, pisoteador, batedor de pobre, não paga. Vamos ver agora o que o senhor, Ministério Público, tem a nos apresentar. E eu recomendo. Atenção, senhores que estão noutras secretarias. Saiu o pessoal que está contratado pela Prefeitura, que presta serviço para a Justiça. Se a turma aí não está respeitando nem aqueles que trabalham para a Justiça, eles vão respeitar vocês, gente. Corram atrás do direito. Eu estou avisando. Eu estou avisando todo dia. Se alguém que planeja pagar setembro em outubro, que nem cumpriu ontem, e não pagar outubro agora até o dia 10, ei, pode abrir o olho. Tem gente que não vai mais nem no serviço. Não tem porquê, não tem dinheiro. E ainda tem babão que quer brojar ainda de cima do cara. O cara está passando fome, se virando, fazendo cavão. Tem gente fazendo cavão, sabia? Fazendo cavão para poder cozinhar. E quando chega no trabalho, com dois meses atrasado, tem babão que quer pisar no cara. Por que é que tu não veio ontem? Está faltando do trabalho. Olha, rapaz, tem cada uma mesmo nesse governo. Ô governo ruim, rapaz. Ô governo ordinário. Demorado. Demorado demais. A gente segue acompanhando. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. E nesta quinta-feira, trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro, eu convoco agora a galera do Pão com Ovo. Dica da Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial. E chegada, bora pro tambor de crioula. Ah, hoje não dá. Eu tô indo na agência da Equatorial fazer o cadrasto da tarifa social. Dá é gosto de ir lá. Eu sou tão bem tratada. Bom, é, Maria, eu vou sozinha pro tambor de crioula e tu sabia que dá pra fazer um monte de serviço pelo zap da Equatorial? É só mandar mensagem pra Clara que ela resolve. Te liga no número, vinte e cinco cinco zero um dezesseis. É fácil demais pra entrar em contato. Equatorial, pelo cliente hoje e pelo futuro, todo dia. Isso é Equatorial Maranhão, pelo cliente hoje e pelo futuro, todo dia, nesta quinta-feira, trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro. Atenção, hoje, quintona, quinta-feira, linda, na Sublime, é dia de ortopedista. Doutor Luiz Carlos Filho Moana já está com a gente, esperando o doutor Luiz Filho, nutricionista doutora Maira Coelho, fonoaudióloga doutora Raniele Barbosa e a Laiana Lima. Também conosco hoje, ultrassonografia. Quem tá lá é doutor Gilbrine Alves, tá, gente? Então, ortopedia, ultrassonografia, continua valendo aquela promoção maravilhosa pra você que é mulher. Hoje é o último dia de outubro, então aproveita. Se você quer fazer uma ultrassonografia transvaginal, uma ultrassonografia de mama, algum exame laboratorial, você que é mulher tem um descontão especial aqui na Sublime. Só lembrando que amanhã é dia de clínica geral com doutora Laís Vieira, fonoaudiólogas doutoras Raniele e a Laiana estarão conosco também. E o ultrassonografista será o doutor Cláudio Calderon, que vai te atender com muito carinho. Atenção, agenda aberta aqui, sabe pra quem? Doutor Roberto Valleite, toda terça-feira ele tá com a gente, dia 5. Não vai ser diferente. Terça-feira, dia 5, então. 8803-1379 ou vai direto na Cônego Mendonça pra marcar, tá bom? Mais fácil pelo celular, né? 9803-1379. Oftalmologia, doutor Carlos Coelho, também tá com a agenda aberta, ele vai tá com a gente agora dia 4. Oftalmologista, médico do olho, dia 4 na Sublime, marca. Odontologia em Timbiras com doutor Tamires, doutora Tamires, desculpa, doutora Tamires Alejandra e o doutor Evanoé Matos, que são especialistas, pessoas especiais no tratar do seu dente. Exames laboratoriais todos os dias aqui na Sublime, o nosso mini hospital da região dos Cocais. Rua Cônego Mendonça, 314, Centro Códor Maranhão e o zap zap ao 98803-1379. Programa A Conversa com Arsério Trindade. A Notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Rua Palotina, bairro São... É São Sebastião isso aí, é? Deixa o rapaz falar aí, fala aí meu cumpade velho. De onde é que cê tá falando esse negócio aí? Notificação já de corte, só com talão, rapaz. Bom dia, meu amigo São Trindade. Olha essa situação aí no bairro São Raimundo aí. Coisa que até feia, rapaz. Chegando a cobrança de talão só com talão de água. E aí sem água. Aí ele gravou um vídeo, ele gravou um vídeo. Olha aí, olha o vídeo. Ele mostra a cobrança. Bom dia. Bom dia, meu cumpade. Boa tarde. Bom dia. Conforme aí o horário que cê vê isso aqui, esse vídeo, ó. Pronto. A nossa situação que tá feia aqui, meu amigo, aqui no bairro São Raimundo, viu? Já tô cobrando, com talão de água já tão cobrando, ó. E cadê a água? Não tem nada, ó. Liguei e foi chove... Olha, tirei até o reparo do chuveiro, ó. Não tem nada, mas já cobraram isso daqui, ó. Aí a gente ainda tá escapando ainda, porque enche esse baldezinho aqui e não dá pra cozinhá-lo. O negócio tá sério, meu amigo. Só dessa vez que eu vim da casa, pra mim ir embora pra outra cidade, que ele não tem condição não. Ele tá com uma notificação de débito no vídeo. Ele mostra, sim, a notificação de débito e mostra os baldes. O chuveiro tá até sem aquela tampa, onde a gente trouxe. É assim mesmo. Deixa eu falar do jeito que eu quero. Onde a gente trouxe pra ligar o chuveiro. Ele tirou, ele arrancou aquela cabeça. Pra mostrar que não sobe nada, não tem água pra lugar nenhum nessa rua Palotina. Nesse bairro São Raimundo. Gente, a situação tá muito complexa. É Codó, entregue as traças. Programa A Conversa com Assélio Trindade. Já, já eu vou trazer aqui a fala do pessoal de Santa Rita do Moisés, porque lá estão entregando água por cara. É o que diz o povo de lá, o morador. Não é o Assélio, não. Mas se o povo tá dizendo, eu assino embaixo. Pode deixar comigo. Tá assinado embaixo. Eu pego, tomo de conta da confusão. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. É 999334347. Pra você... Quer fazer capsulotomia? O que é capsulotomia? Você fica falando essas palavras difíceis. É aquela limpeza da lente intraocular que é colocada no seu olho depois da cirurgia da catarata. Não ficou fácil agora? Pois é. A gente tem o IAG Laser. Quer dizer, o melhor equipamento pra se fazer essa limpeza. É com a gente. Vem, marca agora. 999334347. Hoje é quinta. Amanhã é sexta, dia primeiro. Quem vai estar com a gente de 8 às 4 da tarde é o doutor Paulo Henrique. Esse é especialista em catarata, em piterígio. Faz o diagnóstico correto. Coloca você para o tratamento. E dia 7, quem vai estar é a doutora Mariana Romualdo. De 8 às 15. Ela é especialista em retina. Eu estou falando do Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Fica aqui na Avenida Doutor José Anselmo, bairro São Benedito, Codó. Nosso telefone é bom você ter em mão sempre. 999334347. Nós trabalhamos também em nome de CAUEB Fibra Óptica. Anote-se 0800, você que é de Codó ou de Timbiras. R$ 39,90 só é o que você vai pagar. Você só vai pagar isso. Se você entrar agora para a CAUEB, só paga R$ 39,90 na primeira mensalidade. É isso mesmo que você ouviu. 0800-099-0202. Se tem uma internet aí na tua casa que está dando dor de cabeça. A bicha em gás, em top, trava. Rapaz, é uma dor de cabeça o tempo todo. O Wi-Fi vai e não presta. Você vai no banheiro e ele não está. Você vai no terreiro e ele não está. Você vai no quintal e o Wi-Fi não pega. Na CAUEB é diferente. E a primeira mensalidade é só R$ 39,90. Também estamos trabalhando em nome de lojas tropical, mania de preços baixos, em Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio Doze. Bora aproveitar a quinzena do aço? Bora? É a quinzena do aço na loja tropical. Ofertas incríveis para você renovar sua cozinha. Armário Tela Sul Diamante, seis portas, por R$ 899,00 a vista. Armário Tela Sul Cristal, seis portas com vidro, por apenas R$ 999,00 a vista. E tem mais, cozinha Tela Sul Diamante com quatro peças e torre quente, apenas R$ 1.799,00 a vista. Balcão Tela Sul Diamante com três portas e três gavetas por R$ 599,00 a vista. Vem para a loja tropical e aproveite a quinzena do aço. Tropical, mania de preços baixos, em Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio Doze. Gente, vamos agora lá para a zona rural. Santa Rita do Moisés. Lá está um problema de água, né? Santa Rita enfrenta há muito tempo um problema de falta de água e precisa do abastecimento que é feito por carro-pipa. Prefeitura de Codó, Grupo FC sempre ajudou esse povo lá, mas a obrigação, obviamente, é do poder público. E quando o faz, o faz com deficiência. É disso que está reclamando a cidadã que você vai ouvir agora. Olha aí. Bom dia, o carro da prefeitura entrega água aqui por cara. Ele passa nas casas, outras não. Por cara que ele entrega água aqui. Ontem ele passou duas vezes, não encostou em lugar nenhum. Passou direto, foi entregar água lá para frente. Aqui ele não passou, não parou e nem encheu as vazias. Está tudo seco. Na Santa Rita do Moisés. Vamos repetir isso aí, rapaz. Que coisa triste. Bota a mulher para falar de novo. Bom dia, o carro da prefeitura entrega água aqui por cara. Ele passa nas casas, outras não. Por cara que ele entrega água aqui. Ontem ele passou duas vezes, não encostou em lugar nenhum. Passou direto, foi entregar água lá para frente. Aqui ele não passou, não parou e nem encheu as vazias. Está tudo seco. Na Santa Rita do Moisés. Este é o governo que queria ser defendido na Câmara essa semana, rapaz. Epa! Aí tem que ter muito óleo de peroba para solicitar a ajuda do povo. É o povo, porque é o povo, não sei o quê. Vamos para a Câmara, lê, 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 tê, tê, tê. Aí na vida real, isso é a novela que tem na cabeça dos amarelinhos apaixonados. Estão doido, 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 doido. Estão dentro de uma bolha. Agora, na vida real, é isso aí. Quando conseguem levar o caminhão pipa, é por cara. Afi, Maria. Ei, Codó, véi, que deu azar de 2021 para cá, menino. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Indo para o seu primeiro intervalo comercial em nome de econômico. A limpeza que você precisa. Tchá, tchá, tchará, tchá. Também estou trabalhando hoje, aumentando o chibel lá em casa. Em nome de produtos Faxina. A nova linha de produtos da marca FC Oliveira, que tem 42 anos fazendo a felicidade da dona de casa brasileira. Eu estou hoje com a vassoura Versalhe. Essa aqui tem tudo o que você precisa para captar sujeiras difíceis. Ela tem, assim, aquele jeito especial de cuidar da sua casa. Eu também estou com a vassoura Nócia. Ela é maciez na limpeza de pisos internos, para você não ter problema no seu piso sofisticado. Atenção, mulherada. Eu estou com a Siena. É vassoura Faxina Siena. Ela tem eficácia na limpeza, cobrindo áreas bem difíceis. Categoria de maior captação de sujeira. Eu também estou com a Roma. A Roma é ideal para grandes áreas de varrição. Atenção, produtos Faxina também entrega para você no supermercado. Tem na mecearia, tem na quitanda pertinho de você. A secagem eficiente em diversos pisos. A parede dupla de borracha expandida. O sistema de fixação do pano. Onde é isso, Assélio? É no rodo duplo da equipe Faxina. Pensada para você. Eu também estou, sabe com o quê? Com a escova sanitária. Alô, dona Bibi, rapaz. Cadê o João? Ei, menino, é bom, meu amigo. Escova sanitária de alto padrão para não riscar a sua louça. Se adapta aos mais diversos tipos de banheiros e lavados disponível com e sem o suporte. Isso é faxina, meu amigo. A faxina chegou para facilitar a sua vida. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com Assélio Trindade e volta já. Atenção, emissoras, para o último. Atenção, emissoras, para o intervalo. Atenção, emissoras, para o último. Atenção, emissoras, para o nível e populista. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CAUEB, quem usa, aplaude. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero que mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair, se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de regional. Oi, ilusão. Ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Deixa eu começar esse segundo bloco, gente. Em nome de Varejão São Luís, o baratão da cidade, tudo em confecção, pelo menor preço de Codói e Região, Cama, Mesa e Banho, trazendo uma informação. Você sabia que você tem direito, isso é desde 1973, quando criaram a Lei de Registros Públicos. 1973. O Arcelio nem era vivo ainda. Era um projeto de papai, que mamãe, que era corretora, mas não era vivo. Estava namorando ainda. E o que é que diz a lei? Você que está comprando uma casa, um apartamento pela primeira vez, um imóvel, é o que diz, e o imóvel pode ser também um terreno. Você que está comprando um imóvel pela primeira vez, você tem direito a desconto de 50% nas taxas que são cobradas por tabelião e registradores de cartórios para elaborar documentos como escrituras e registros, o que a gente chama de, ou eles chamam de emolumentos. Eu vou repetir. Desde 1979, você, meu ouvinte, minha ouvinte, tem direito a um desconto de 50% naquelas taxas que são cobradas de você quando você vai ao cartório fechar um negócio de uma casa, de um apartamento, de um terreno. Agora, tem detalhe nisso. Esse abatimento só se aplica quando você compra um imóvel, uma casa, um apartamento financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. É o C, aliás, o SFH. O que é esse Sistema Financeiro da Habitação? É aquele que o governo federal faz, financia, usando recursos do FGTS. Ele domina o FGTS, o governo federal. Então, ele, de certa forma, em alguns casos, desculpa, ele utiliza esse dinheiro para fazer casas e dá para as pessoas. Dá no sentido de entregar com um preço acessível e lascando com a sua vida durante 30 anos. Porque aqui dali é uma covardia que o governo federal faz com o pobre. Ou também, eu estou dizendo, que vale para a casa em que você compra pelo Sistema Financeiro de Habitação, que é quando o governo federal usa dinheiro do FGTS, ou quando ele usa dinheiro da caderneta de poupança, que ele também tem acesso e domina. Atualmente, para casas e apartamentos, de até um milhão e meio, o valor da casa. Então, se você vai fazer isso pela primeira vez e vai ao cartório da sua cidade, desde 1973, todas aquelas taxas para escritura, registro, tem que ter 50% de desconto para você. Agora, você precisa primeiro saber desse direito e cobrar, né? O desconto tem que ser informado ao cartorário que está adquirindo o seu primeiro imóvel. Ou seja, é um dever do cara que está lá no cartório te informar, mas se ele não souber eu ficar calado na dele, que ele não é doido de perder 50% do emolumento dele, você pode dizer a ele que tem esse direito. Eu vou trazer só o doutor Rosinaldo Matos, aliás, Mendes, que é da OAB São Luís, ele dirige lá a Comissão de Consumidor, lá na ilha, para dar melhores esclarecimentos sobre isso. Doutor Rosinaldo, fale aí, meu amigo. Olha, é interessante, a lei de registros públicos é de 73, e esse desconto existe desde 1973, mas qual é a situação, porque muita gente não sabe, é que ele só abrange o desconto para quem financia pelo sistema financeiro de habitação e pelo rendimento da poupança. Então, se você financia pela Caixa Econômica, que é a mais padrão, que tem o recurso de FGTS, financia o empreendimento imobiliário e com o recurso da poupança, você tem esse desconto. E tem que ser informado no contrato para que o cartório, na hora de fazer o desconto, esteja lá garantindo que esse recurso está sendo proveniente do FGTS e da poupança. Aí você tem o desconto de 50% nas taxas e emolumentos dos cartórios na hora de fazer a transferência do imóvel. Primeiro, você tem que ficar atento no banco, né? Qual o banco que você vai financiar a taxa de juros? Segundo lugar, que esse desconto, inclusive, ele só é para quem compra o primeiro imóvel. Se você já tem outros imóveis no seu nome, esse desconto não é aplicado. Quanto à questão de oferecer, por exemplo, nós damos o ITBI, damos desconto no cartório, ou então não cobramos o cartório. É lógico que não há almoço grátis. Tudo isso é pago e provavelmente é diluído no financiamento, dentro do preço do imóvel. Aí, muito bem explicado pelo doutor Rosinaldo Mendes, advogado consumerista. Fica ligado, então. Repito, é muito simples. Se você está comprando pela primeira vez sua casa, seu apartamento, um imóvel qualquer, pelo sistema financeiro da habitação, ou quando o governo fez aquela casa, está te vendendo, ele usou dinheiro da caderneta de poupança, você tem direito a 50% no desconto de taxas que tabeliões e registradores cobram para elaborar aqueles documentos lá no cartório. Sacou? Fica atento. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Atenção, hoje, Quintona, quinta-feira linda, na Sublime, é dia de ortopedista. Doutor Luiz Carlos Filho Moana já está com a gente, esperando o doutor Luiz Filho, nutricionista doutora Maira Coelho, fonoaudióloga doutora Raniele Barbosa e a Laiana Lima. Também conosco hoje, ultrassonografia. Quem está lá é doutor Gilbrine Alves, tá gente? Então, ortopedia, ultrassonografia, continua valendo aquela promoção maravilhosa para você que é mulher. Hoje é o último dia de outubro, então aproveita. Se você quer fazer uma ultrassonografia transvaginal, uma ultrassonografia de mama, algum exame laboratorial, você que é mulher tem um descontão especial aqui na Sublime. Só lembrando que amanhã é dia de clínica geral com doutora Laís Vieira, fonoaudiólogas doutoras Raniele e a Laiana estarão conosco também. E o ultrassonografista será o doutor Cláudio Calderon, que vai te atender com muito carinho. Atenção, agenda aberta aqui, sabe para quem? Doutor Roberto Valleite, toda terça-feira ele está com a gente, dia 5. Não vai ser diferente. Terça-feira, dia 5, então. 8803-1379 ou vai direto na Cônego Medonça para marcar, tá bom? Mais fácil pelo celular, né? 9803-1379. Oftomologia, doutor Carlos Coelho, também está com a agenda aberta, ele vai estar com a gente agora dia 4. Oftomologista, médico do olho, dia 4 na Sublime, marca. Odontologia em Timbiras com o doutor Tamires, doutora Tamires, desculpa, doutora Tamires Alejandra e o doutor Evanoé Matos, que são especialistas, pessoas especiais no tratar do seu dente. Exames laboratoriais todos os dias aqui na Sublime, o nosso mini hospital da região dos Cocais. Rua Cônego Medonça, 314, Centro Códor Maranhão e o Zap Zap é o 98803-1379. A toda hora, Equatorial. E chegada, bora pro tambor de crioula. Ah, hoje não dá. Eu tô indo na agência da Equatorial fazer o cadrasto da tarifa social. Dá é gosto de ir lá, eu sou tão bem tratada. Pô, é, Maria, eu vou sozinha pro tambor de crioula e tu sabia que dá pra fazer um monte de serviço pelo Zap da Equatorial? É só mandar mensagem pra Clara que ela resolve. Te liga no número, 2550116. É fácil demais pra entrar em contato. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Aí a galera do Pão com Ovo dando aquela dica especial nesse 31 de outubro aqui da Equatorial Maranhão, pelo cliente hoje e pelo futuro, todo dia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Programa. A conversa é com a séria, o Trindade. Plantão Policial. Agora no seu rádio. Homem é preso por lesão corporal, ameaça e injúria em Vargem Grande. Fala Cristiano Dias. A Polícia Civil de Vargem Grande efetua a prisão em flagrante delito de um homem pelo crime de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria majorada em Vargem Grande. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil sob a coordenação do delegado Tiago Castro em uma residência localizada na Rua do Cigano, no bairro Soldadinho, em Vargem Grande. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, a vítima procurou a delegacia, informou que havia sofrido agressões físicas e psicológicas, além de outras violações ocorridas no ambiente doméstico familiar. Desta forma, a equipe realizou os procedimentos cabíveis e efetou a prisão do indivíduo, que em seguida foi encaminhado à unidade prisional de Itapecuru Mirim, onde ficará à disposição da justiça. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado, Cristiano, pela informação. Gente, Varejão São Luís, o baratão da cidade, tudo em confecções de primeiríssima qualidade. Seu Luiz Carlos Moana, eu sempre brinco aqui, digo que ele não se aquieta. E realmente, ele vai onde tem produtos de melhor qualidade, direto da fábrica, ele elimina essa questão do atravessador, porque quando você compra do atravessador, você já compra com um valor a mais, não é verdade? Isso já prejudica, na hora do comerciante, do empresário, de dar um preço para aquilo ali, porque ele vai ter que tirar aquilo que foi realmente gasto na compra que ele fez e, eliminando esse atravessador, o produto chega mais barato. Por isso, é que você entra no Varejão São Luís e se sente à vontade. Você vê roupas de todos os estilos com o preço que a gente pode pagar. Esse é o grande atrativo do Varejão São Luís, que tem um sortimento enorme. Seu Luiz Carlos Moana e toda a sua equipe tem a preocupação de fazer a renovação constantemente desse estoque, para que você tenha tudo em moda fitness, para a sua academia, moda praia, moda banho, biquíni, maiô, saídas, sungas, tudo você encontra no Varejão. Eu quero viajar, eu encontro coisas no Varejão São Luís. Malas de todos os tamanhos. Eu gosto de toalhas, eu gosto de capas de sofá, eu gosto de mosqueteiros. A gente encontra no Varejão. Eu estou com... Acima do peso. Eu preciso de uma roupa, não está mais me cabendo, estou assim meio agoniado, está tudo apertado. O Varejão São Luís resolve isso aí para você com uma facilidade simplesmente incrível. E na hora de pagar, a gente te oferece um desconto enorme, assim bem acessível. E se você for levar nos cartões, são até cinco vezes, sem nenhum acréscimo. É o Varejão São Luís que fica aqui na Rua Afonso Pena, no centro de Codó, loja completamente climatizada, confortável, para te dar uma experiência simplesmente magnífica. Varejão São Luís, o baratão da cidade de Codó. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Deixa eu ir a Brasília agora com Antônio Vital, gente, porque a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, ou aprovou o regime de urgência para quatro projetos. Um deles é muito interessante. Ele aumenta o tempo de prisão em regime fechado para quem assassinar policiais aqui no Brasil. Vamos ver os detalhes com Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para quatro projetos, que dessa forma poderão ser votados diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Um dos projetos autoriza o governo federal a transferir recursos para reformas em escolas públicas da educação básica, que tiveram sua estrutura comprometida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A proposta tem o mesmo texto de uma medida provisória, editada pelo governo em julho. De acordo com a justificativa, mais de 700 escolas precisam de reforma, a um custo estimado em quase 25 milhões de reais. O projeto teve apoio de deputados de todos os partidos. Para Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a proposta tem mecanismo que dificulta desvio de dinheiro. A garantia de recursos para que essas escolas que foram atingidas pelas catástrofes ocorridas no Rio Grande do Sul possam ser reformadas, possam ser reparadas, em um ponto que precisa ser sublinhado. Esse projeto garante recurso pelo aluno matriculado, ou seja, tem critérios claros objetivos para coibir qualquer desvio de finalidade. O plenário também aprovou o regime de urgência para projeto que cria a Política Nacional de Diagnóstico e Combate do Papiloma Vírus Humano, o HPV. O objetivo é garantir acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento da doença. O HPV é relacionado a casos de câncer de colo do útero e em órgãos genitais. Entre outras medidas, o projeto prevê que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereça teste genético molecular para identificar o HPV. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das autoras da proposta, classificou a detecção precoce como um grande avanço para a saúde. Trata da possibilidade de salvar milhares de mulheres nesse país que sofrem de câncer de colo do útero. O exame do HPV possibilitará que milhares de mulheres não sofram essa doença, muito melhor do que o Papa Nicolau, que é conhecido de todas as mulheres brasileiras. Esse projeto é um avanço enorme, fruto de uma audiência pública que fizemos na Comissão do Câncer e eu tenho certeza que a gente vai estar de verdade contribuindo para a saúde da mulher brasileira. Nem todos os regimes de urgência foram aprovados com o apoio de todos os partidos. Foi o caso do projeto que aumenta o prazo de cumprimento de pena para que condenados pelo assassinato de policiais ou outros integrantes de forças de segurança possam ter direito ao regime aberto ou semiaberto. Hoje, o condenado por homicídio tem direito à progressão após cumprir 70% da pena. A proposta aumenta o prazo para 80%, o que foi defendido pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, autor da proposta. Ontem em São Paulo, mais um agente penitenciário foi baleado. Três tiros pelas costas. Proponho com esse requerimento de urgência a análise rápida do aumento de cumprimento de pena daqueles que atentarem contra a vida de agentes públicos policiais e de seus parentes. O PSOL se posicionou contra a medida, com o argumento de que mais gente presa por mais tempo não diminui a violência e pode agravar a situação dos presídios. Foi o que disse o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Olhem o que está sendo colocado. Nós aumentaremos a pressão sobre um sistema prisional já precarizado que produz e reproduz a criminalidade e não permite que a gente consiga dar o devido processo legal para todos que lá estão. Mais gente presa por mais tempo não solucionará os problemas apresentados por aquele que propôs esse projeto, esse regime de urgência. O quarto projeto que ganhou o regime de urgência cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Proferte. A proposta prevê vários benefícios tributários para o setor, que hoje depende principalmente de produtos importados. Os fertilizantes são fundamentais para a agricultura e hoje o Brasil é o maior importador do mundo, com mais de 40 milhões de toneladas por ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Muito obrigado ao Antônio Vital, direto de Brasília. Tropical Mania de Preços Baixos. Dá uma passadinha hoje numa loja tropical pertinho de você para você saber quanta coisa boa a gente tem à sua disposição. Mês de outubro está fechando. Muita coisa lá com descontos especiais para a gente fechar a meta do mês e você levar para casa aquilo que você está precisando já há muito tempo. A gente tem celular, ferro de engomar, roupeiros, guarda-roupa, bicicletas. Você está precisando de uma geladeira, de uma televisão nova. A gente tem batedeira elétrica, cafeteira, forno elétrico, um bebedouro, aparelho de som, caixa amplificada, um tanquinho, uma máquina de lavar, um fogão. Tudo você encontra numa loja tropical pertinho de você. Em Codó são três endereços. Mas nós também estamos aqui em Timbiras, aqui em Coruatá, em Gonçalves Dias, em Dom Pedro e também em Pio Doze. Venha para a Vermelhona fazer a sua compra da melhor maneira possível. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Tudo em confecções, cama, mesa e banho no Centro Comercial de Codó. O baratão da cidade. Tudo com ofertas especiais, trazidas direto da fábrica, com descontos à vista e aprazem até cinco vezes em qualquer cartão, sem nenhum acréscimo. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Sublime o nosso mini hospital da região dos Cocais. Hoje tem atendimento especial para você na rua Cônego Medonça, 314. O nosso telefone para o seu contato especial é o 98803-1379. A sua internet está dando dor de cabeça porque você quer. Na CAUEB a sua primeira mensalidade só custa R$ 39,90. Você não ouviu errado, não. Só R$ 39,90 na primeira mensalidade. 0800-099-0202. E amanhã, sexta-feira, no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, você vai ter doutor Paulo Henrique, de oito às quatro da tarde. Ele é especialista em catarata e em piterígio. Marque agora a sua consulta, 999-33-4347, ou vá ao nosso endereço ali na Avenida Doutor José Anselmo, no bairro São Benedito. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Um ônibus com 81 dispositivos eletrônicos para fumar e 10 celulares transportados ilegalmente foi abordado e a mercadoria foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no município de Guaraí, Tocantins. O procedimento de fiscalização se deu no quilômetro 332 da BR-153, por volta das 17 horas e 30 minutos. Foi dada a ordem de parada a um ônibus que tinha como origem São Paulo e destino nosso Grande Maranhão. Durante a inspeção no compartimento de bagagens, foi localizada uma caixa, despachada como encomenda, contendo os 91 itens eletrônicos que estavam sem documentos fiscais, segundo a PRF. De acordo com a resolução da diretoria colegiada, 855-2024, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2009. Foram constatados ainda, a princípio, os delitos de contrabando, descaminho e transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, ainda de acordo com a PRF. Os aparelhos foram recolhidos e encaminhados para a Unidade da Receita Federal na cidade de Palmas para o devido desembarasso fiscal. Tudo isso vinha aqui para o Estado do Maranhão. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já! Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800 CAUEB Quem usa, aplaude! CAUEB O melhor provedor da região. CAUEB A sua melhor escolha. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Vamos para a Imperatriz, gente. Quem está lá agora é o nosso querido Elson Supatinho. Mudou de Brasília para Imperatriz. Que bom. Está no Maranhão e vai continuar conosco, Elson. Qual é o assunto dele? Olha, Imperatriz entra em uma nova fase. Seu Rio do Amaral é eleito prefeito. Foi eleito, né? Com 55,11% dos votos e promete um novo ciclo de crescimento e fortalecimento para a cidade. Olá, meu querido Elson Supapinho. Olá, Sérgio. E a audiência da Conversa é com a Sérgio Trindade. Imperatriz elegeu Rio do Amaral como novo prefeito após uma disputa decidida no segundo turno. Rio do venceu com 55,11% dos votos confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral, com 93,44% das urnas apuradas, ainda às 17h29 do domingo. A eleição marca a primeira vez em que Imperatriz realiza um segundo turno, graças ao crescimento de seu eleitorado, que agora ultrapassa os 200 mil. Com um total de 81.942 votos, Rio do Amaral venceu a candidata Mariana, que obteve 66.752 votos. Ao todo, mais de 150 mil eleitores participaram do segundo turno, embora a abstenção tenha sido alta, com 24,29%. A Sérgio, a vitória de Rio, é respaldada por um plano de governo robusto e técnico, focado na resolução de problemas históricos da cidade. Ele promete reconstruir Imperatriz em 11 pilares estratégicos, incluindo saúde, educação, segurança, meio ambiente e cultura. Entre as principais propostas, destaca-se a descentralização do sistema de saúde, a integração da segurança pública municipal com forças estaduais e federais, e o plano emergencial de limpeza e desobstrução dos canais de drenagem, que ele pretende executar nos primeiros 120 dias de mandato. A minha vida pública sabe que eu fui um vereador sempre de portas abertas para atender as pessoas, como deputado, abri foi um gabinete para mostrar que eu estava pronto para a cidade, e como prefeito, vou ser da mesma forma. Eu sei dos desafios, eu sei do problema que tem Imperatriz, mas também conheço as soluções, conheço que eu não posso me esconder. Além disso, a Célio Rio da Amaral planeja investir na cultura e no turismo, criando um calendário de eventos que deve movimentar o setor produtivo local. A educação também terá destaque com a proposta de ampliar o número de escolas de tempo integral e implementar escolas militares em parceria com o governo estadual. Natural de Imperatriz, Rio da Amaral tem 47 anos, e já acumula experiência política como deputado estadual e vereador por dois mandatos. Nas redes sociais, Rio do Garantio que vai honrar cada voto recebido e conduzir a cidade em direção a um futuro promissor. De Imperatriz, Elson Supapinho. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Valeu, nosso querido Elson Supapinho trocou Brasília por Imperatriz. Vai estar conosco aqui. Obrigado, Elson Supapinho. Em nome de Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, de oito às dezesseis, amanhã. É dia primeiro de novembro e o doutor Paulo Henrique vai estar com a gente. Ele é especialista em catarata e piterígio. Marca agora, R$ 9,99,33,43,47. CalWeb, fibra ótica, primeira mensalidade, só R$ 39,90. Eu falei, só R$ 39,90. Eu falei, só R$ 39,90. Eu falei, só R$ 39,90. A Sérgio tá pirado hoje, não tá? Tá não, rapaz, porque tá engatado aqui o negócio. R$ 39,90, primeira mensalidade. E o telefone, hein, A Sérgio? Marca aí na tua agenda, 0800-099-0202, pra você acabar com essa dor de cabeça que essa internet já tá dando na tua vida, na tua cabeça. Troca logo, manda embora, joga fora, vem pra cá, Web. Só R$ 39,90, a primeira mensalidade. Sublime o nosso Mídio Hospital da região dos Cocais. Alô, alô, doutor André, rapaz. Cadê o ciúme, o que pode ver aí? Cadê aqui, ó, o contato do doutor André? Ih, meu amigo, todo dia eu perguntei, doutor André, como é que tá o negócio aí? O que que tem pra hoje? Qual é o negócio pra hoje que nós vamos anunciar com o pai de André? Aí ele manda, pra esse cabelo educado demais, gente boa. Gente boa, ele aqui mandou de novo. Agenda aberta para doutor Robert Valleite, endocrinologista, terça-feira, dia 5. Oftalmologista, quarta-feira, doutor Carlos Coelho, atendimento, quarta não, A Sérgio. Segunda-feira, dia 4, 4 de novembro. Anota o nosso númerozinho pra você não se perder. Atenção, 98803-1379. 98803-1379. É sublime a odontologia em Tibiras com doutora Tamiris Alejandra e doutor Evanué Matos. Temos também exames laboratoriais para as mulheres até hoje, dia 31. Olha aí a mulherada com desconto especial. Ultrassom transvaginal, desconto especial, sublime. Ultrassom de mama, desconto especial, sublime. A clínica é a boa. Sublime, nosso mini hospital da região dos cocais. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Ainda em Imperatriz, acusado de duplo homicídio, é condenado a 28 anos. Foi pouco. O cara matou duas pessoas, pegou 28 anos. O poder judiciário de Imperatriz, da segunda vara criminal, realizou uma sessão do Tribunal do Júri, na qual figurou como réu seu Luiz Guilherme de Almeida Neves. Ele estava sendo acusado de prática de crime de duplo homicídio, que teve como vítimas seu Bruno Araújo Ferreira e Eric Araújo Eloy. Fatos ocorridos nos dias 16 e 17 de fevereiro do ano passado. Ao final, o réu foi considerado culpado pelo conselho de sentença, recebendo pena de 28 anos e meio de reclusão. A sessão foi presidida pelo doutor Paulo Vital Solto Montenegro, que é o juiz titular do Juizado Especial Criminal aqui de Imperatriz. O que aconteceu, será, hein? Olha, lá no bairro Vila Macedo, aqui de Imperatriz, o denunciado teria ceifado a vida do seu Eric. Na noite anterior, ele teria feito o mesmo com o Bruno. O cara saiu matando. Matou um dia hoje, no outro dia matou outro. Ambos os crimes foram cometidos mediante o uso de arma de fogo e por motivo banal. Apurou-se que no dia dos fatos, seu Eric estava na companhia de outro homem, conversando. Momento em que o denunciado teria se aproximado e questionou se a vítima era membro de facção. Ei, tu faz parte de que facção? Tu é do PCC? Tu é do... Que facção é? Apesar da resposta negativa, ou seja, cara, eu não sou de facção. Ele foi mortalmente atingido. Tá aí, então, a situação, pelo menos, foi pra cadeia, né? Tá lascado já há 28 anos, mas foi pouco. O cidadão matou um, depois matou outro por besteira. Ei, tu é da facção não sei o quê? Não, rapaz, não pertence à facção não. Tá, toma um tiro. Imbécil, completamente cidadão. Merecia, assim, uns 100 anos de cadeia, só pra morfar lá mesmo. Você está ouvindo a conversa com Arcelio Trindade. O essencial da informação para o seu dia a dia. Em nome de produtos de limpeza da marca econômica, a limpeza que você precisa, lojas tropical, mania de preços baixos, Equatorial Maranhão, pelo cliente hoje e pelo futuro, todo dia, Varejão São Luís, o baratão da cidade. Os perigos da ansiedade e estresse para os resultados da prova do Enem. Gente, o Enem já tá chegando, tá batendo a porta de todo mundo já no próximo fim de semana. Já tem a primeira etapa, né? 4.325.960 estudantes se inscreveram pra fazer essa prova. Houve um aumento aí de 9.95% em relação a 2023. Então, muita gente, né? E aí tem muitas dicas que estão sendo dadas pelos especialistas pra você ficar menos ansioso. Por exemplo, organizar melhor o seu tempo. Os especialistas dizem que você tem que ter um planejamento de estudo realista e manter uma rotina de sono, né? Alimentação para o cérebro descansar e se preparar melhor. Você tem que, por exemplo, praticar técnicas de respiração. Isso aqui é mais difícil, né? Você tem que aprender aí na internet, ver alguma coisa do tipo, falar com um profissional. Exercícios de respiração ajudam a manter a calma e o foco. Inspirar profundamente. Inspirar é para dentro, né? Respirar para fora. Soltar o ar. Prender o ar e expirar, né? Inspirar. Você puxa e expirar. Você solta para fora, lentamente, para aliviar a tensão. Simule o ambiente da prova. Teste em condições parecidas com as do exame. Respeitando o tempo para cada matéria ajuda a tornar o processo mais familiar e reduz o impacto do nervosismo. Isso aqui eu me lembro quando eu fiz prova de advogado. Você sabe que você estuda cinco anos para advogado. Você tem que passar em duas provas para ser advogado, né? Senão você morre sendo apenas bacharel em direito. Então eu simulava muito. Como eu trabalhava, eu trabalhava em dois lugares na época, ou a época. Então eu simulava o ambiente, sobretudo da segunda fase. Na segunda fase você tem que escrever a prova toda. Fazer uma peça, responder cinco perguntas na caneta. Não é negócio de X. Então eu realmente me trancava em um ambiente. Na casa eu só tinha Emanuele à época, minha esposa. Eu tinha um certo tempo. Então eu me determinava o tempo que a OAB dava para resolver provas. Isso aqui vale muito, viu? Simular o ambiente da prova, isso te dá uma sensação ali do quanto você pode fazer em determinado tempo. Evite comparações. Comparações em momentos de ansiedade podem ser muito perigosos e aumentar os impactos dela. Ah, fulano de tal é melhor, fulano de tal vai mais rápido, estudou mais do que eu. Evita isso. Lembre-se de fazer as pausas. O corpo cansado também deixa a mente cansada. Por isso, faça intervalos regulares. São dicas dos especialistas que podem te ajudar no momento da prova. Ok? Com essa a gente se despede e nos vemos amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Com paz e saúde no coração. Se cuida. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sênia Utilidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E então, vamos lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto